Olá, eu sou o Ratoruja e eu estou hoje por trás do RPG, com o Ritodama na minha mão, apenas para começar o vídeo. Mas dessa vez eu trago para vocês a continuação do meu vídeo de por trás do RPG making of. Agora para mostrar como ficou o RPG que eu estava fazendo e dizer um pouco como foi a minha experiência de mestrar aquele RPG durante um evento. No caso, foi a Brasil Free Fest, o RPG que eu fiz para mestrar lá. E sem mais relações, vamos direto para o que interessa. Nesse momento teria uma abertura, mas essa série não tem abertura ainda. Bom, esse daqui é o Nomás D, uma paródia de nômades, porém com um toque de D&D BX lá do Dave. Eu mostrei como eu estava fazendo ele no primeiro vídeo do making of de RPG e agora eu vou mostrar como ele ficou. A capa, eu desisti completamente de utilizar uma arte feita por IA e eu desenhei na mão mesmo no pint, né? Eu fiz esse murinho de tijolos e eu fiz como se fosse uma pichação, né? Nomás D. Assim, meio parecido um pouco como é a capa do D&D BX. Só que de um jeito bem mais... Desculpe, menos qualidade, porque eu não sou um desenhista. Aí, temos a capa. Temos lá embaixo a ficha, que eu também fiz bem simplesinho. O nome, tipo de personagem, o nível, pontos de saúde, proteção. Que é uma mecânica que eu criei no Dracand, mas que eu quero trazer depois para o Morte S.A. Temos aqui a mochila. Eu esqueci, na real, de colocar o espaço para a habilidade do personagem, né? Porque cada classe, cada tipo de personagem tem uma habilidade. Então, na hora que eu estava mistrando lá na BFF, eu fiz um risco bem no meio aqui. Eu não sei se está aparecendo o meu mouse. Só um momento. Deixa eu ver se está aparecendo o mouse. Aparece o mouse aqui? Bom, ao que parece, está aparecendo o mouse. Não sei se vocês estão vendo. Mas bem no meio da mochila, eu coloquei uma linha. E embaixo, eu coloquei a habilidade do personagem escrito para os jogadores verem. A minha ideia é, eu deixei já seis personagens prontos em cima da mesa. Aí, quando todos os jogadores estiveram no lugar, eu expliquei a introdução do cenário. E falei, tem seis personagens em cima da mesa, cada um escolhe um. Que é as seis classes de personagens. Aqui, ó. Quem é você? O delinquente, o desportista, o místico, o nerd, o popular e o riquinho. Eu fiquei me coçando para botar o nome de místico de gótico. Por causa de Vandinha e tal. Mas, como eu já tinha um gótico na história que eu ia narrar, no cenário. Que era o cenário de uma faculdade que estava acontecendo coisas de um culto bizarro. E o vilão era uma gótica. Então, eu mudei o nome de gótico para místico. Então, basicamente, eu criei seis personagens. Que era um de uma classe desse. Com um monte de canetinha colorida. Fiz cada personagem com uma coisa diferente. Que ficou bem maneiro. E você escolhe o tipo de estudante. Cada estudante tem uma habilidade inicial. Ou itens iniciais para começar. A partir daí, tem aqui as mecânicas. Como eu disse, ele é uma paródia de nômades. E como tal, ele utiliza cartas de baralho. As cartas pretas são um sucesso. Em combate, representa que causa um ponto de dano. As cartas vermelhas são um fracasso. Em combate, representa que você recebeu um ponto de dano. Essa mecânica, na hora que eu estava jogando, eu dei uma mudadinha. Tipo, eu vou atacar. Aí você puxa a carta e, tipo, acertei. Causei um de dano. Vermelho, eu errei. Mais ou menos isso. Na hora, eu não me lembro muito bem o que eu fiz. Se eu errei ou eu tomei um de dano mesmo. Eu preciso lembrar. Eu acho que eu usei essa regra, na verdade. Ao pé da letra. Agora minha memória está me enganando um pouco. Bom, deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho. Eu acho que para vocês nem vai perceber. Enfim. Depois disso, tem as vantagens. Quando você tem uma vantagem, você vai puxar duas cartas e escolhe a melhor. As vantagens, você vai puxar duas cartas e a superior. Escolhe a pior. Como é um baralho, eu não queria tirar os coringas do baralho. Eu queria uma regra para os coringas. Que o coringa muda a cena. Muda tudo. Na hora que eu estava mestrando, eu fiz o seguinte. Sempre que alguém puxava um coringa, a pessoa virava o mestre por aquela cena. Ele poderia descrever aquela cena da forma que ele quiser. Eu achei muito legal que nenhum jogador se fez super-herói quando tiraram o coringa. Tipo assim, eles estavam lutando contra três inimigos. O cara tirou um coringa. Ele narrou uma forma de matar um dos inimigos. E não todos de uma vez. Ou um jogador acabou caindo. Só um jogador caiu. Ficou sem vida. Os outros ficaram bem perto de cair. Na batalha final quase caíram. Mas eu precisei dar uma corrida com o jogo porque estava acabando o tempo. Aí eu fiz a batalha final ser um pouco mais rápida. Mas é o seguinte. Aconteceu isso. Tipo, o jogador caiu. O outro tirou o coringa. Ao invés de ressuscitar aquele que caiu, ele derrotou um inimigo de quatro inimigos que estavam ali. Eu achei muito bacana porque isso foi dos jogadores. Não fui eu. Eu não limitei eles. Eles poderiam ter destruído todos os inimigos. Mas eles não quiseram. O cara vira mestre e ele faz só uma ceninha. Eu achei muito massa que isso não foi planejado e ficou muito massa. Aí, saúde. Três pontos. Chega a zero. Sempete. Proteção. Todo mundo começa com zero de proteção. Mas você conseguir algum item, você ganha pontos de proteção. Itens e equipamentos. Aqui uma lista dos itens. Arma leve, arma pesada, pressão leve, pressão pesada. Curativos para curar a vida. Remédio para curar mais vida. Isqueiro. Símbolo sagrado. Pergaminho mágico. Livro mágico. Que são itens que envolvem a parte de magia do jogo. Que é uma mecânica de magia que é igual a de Dracan. A magia está nos itens, não nos personagens. Mas no último gameplay eu deixei rolar uma magiazinha ou outra. Sem itens. Porque não pode ser um mestre controlar tudo completamente. Você tem que ver como está a cena mais ou menos ali. E tentar improvisar. Eu adoro improvisar. Então eu fiz com que o personagem místico, ele conseguisse usar magia. Porém só em ambientes que estavam distorcidos pelo ritual. No momento que eles derrotavam um inimigo numa sala, essa sala ficava purificada. Então não tinha mais distorção ali. A sala voltava a ser como ela era no mundo real. Então a magia dele não funcionava mais. Ele demorou um pouquinho para entender isso. O que acontecia é isso. E foi bem bacana quando ele descobriu. Os monstros ficou muito bom. Funcionou muito bem lá na hora de jogar. Só o último inimigo que eu coloquei como forte. Todos os restos eram fracos ou comuns. Só o último chefe foi forte. E sistema de evolução que eu não usei. Porque foi só uma one shot. Enfim. O jogo ele funcionou muito bem. Tanto que você vai poder adquirir esse jogo de graça. De graça sim. Vai estar no Bazar Verde. Você pode pegar e me fazer um pix. De quando você quiser. Mas fica a seu critério. Eu já mandei ele para o Bazar Verde. Ele deve estar aparecendo lá em breve. Quando o Thiago Young atualizar. Porque os jogos vão aparecendo no Bazar Verde. Menino que o site é atualizado. E ele vai estar lá para vocês jogarem. E foi uma experiência muito, muito boa. De você criar um jogo para mestrar num evento. Mas agora, deixa eu mudar a câmera aqui. Vamos bater aquele bate-papo. Bom. Eu. Eu quero continuar mestrando o Inventus. Mas nesse caso eu vou querer mestrar ou os meus jogos. Tipo o Morte S.A. Ou o Drakhand. Ou algum outro. No caso o Drakhand. Eu já quero ainda fazer a nova versão. Vou demorar um pouco para trabalhar nisso daí. Mas enfim. Ou alguns dos jogos que eu tenho. Estou apontando para a estante. Mas vocês não podem ver a estante. Se a estante tivesse mais para lá. Dali para vocês verem. Aquela estante ali. A estante de livros. A parte de cima é só o livro de RPG. Que são os RPGs que tem aqui no canal. Principalmente jogos da Solo 10. Ou da Coisinha Verde. Enfim. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Era só para dar um encerramento naquele vídeo de making of. Mostrar como é que foi. Como é que aconteceu. No vídeo da Brasil Free Fest. Dá para ver cenas. Né. Dessa gameplay. Dessa mesa que eu mestrei. Foi muito massa. E deixe seus comentários. Que eu sempre respondo todos os comentários. E até a próxima. Falou. Tchau. 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 Tchau.